Opa pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda pra quem não me conhece e esse é mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu vou ver um vídeo do mito, hoje eu vou ver um vídeo de alguém que eu acho que devia ser o presidente de Angola Sabe qual é a função do avião? Função do avião? Hoje vai saber, hoje vai ficar saber porque o rei do Cuduairo Eu já quis trazer esse vídeo há bastante tempo, quero reagir aos vídeos do Príncipe Ouro Negro Ele ficou muito famoso no Brasil O Príncipe Ouro Negro quer alguém que é um kudurista daqui de Angola, pra quem não sabe o que é kudurista O Kuduru aqui é Angola que nem o funk no Brasil, muita gente não gosta A música é muita brutalidade, do nada vocês vão ver alguém a dançar tipo assim É mais ou menos esse estilo de música que ele canta e é um estilo de música muito zoado aqui É um estilo de música que muita gente critica, não critica, só abusam Porque é um estilo de música que dizem que é muito ruim Mas eu acho que o Kuduru é que representa Angola Tem pessoas que no Brasil falam, ah não gosto de funk, eu gosto de funk, porra Aquela batida tchá 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 tchucutu tchá, eu gosto Bom, deixa um like extremo aqui no canal, ativa a notificação Vamos ver o primeiro vídeo do Príncipe Ouro Negro Pra quem não sabe, Príncipe Ouro Negro acho que ele é uma lenda Ele deveria ser reconhecido a nível nacional Como alguém que faz vídeos muito bons Faz vídeos educativos, fala todo tipo de língua É vídeo educativo? É vídeo educativo! Olha esse vídeo, olha esse vídeo dele que eu vou colocar agora Esse vídeo educativo, o que ele fala aí, eu ouvi, eu quase chorei porque a letra da música é muito boa E acho que vocês vão chorar também comigo Olha essa música aqui Vai me falar que isso não é uma... Isso é uma oba-prima Vai me falar que não é? Michael Jackson, vamos esquecer o Michael Jackson Vamos esquecer o Michael Jackson Você sabe o que é mundo acordou do Ruaide E essa Ruaide resolveu Essa Ruaide resolveu Oh meu, essa é uma lenda Esse tipo de falar, é mais fácil também falar inglês Não, é mais fácil falar inglês, agora não sei se ele fala inglês Tem que criar um novo país onde a língua é essa Tem que criar um novo país e o nome do país vai ser Doairo Eu quando vi essa música, eu senti o que ele estava a falar Eu senti o que ele estava a transmitir Não, é sério, não ri E a música realmente... Eu ouvi, falei, porra, esse tipo de música que devemos ouvir Esse tipo de música que devem ser compartilhadas Tem aqui outros vídeos, tem vários vídeos dele Tem até o canal dele que é Rei do Cuduro E esse canal que vamos chorar hoje Tem até um vídeo no canal dele que é tipo Bom dia Isso depois de você deve ser iluana Não, não sei se é no Brasil, mas tem assim também Não, eu não sei se fora do país, mas tem assim Mas no início do vídeo eu te perguntei Se você sabe de paraxer ou o avião, né? Você só vê o avião voar Você só vê o avião voar, não sabes o que é para que serve Não sabes nada Eu te digo que ele, olha, o príncipe ouro negro Mas vê agora qual é a função do avião Por isso eu até te falar que isso é aprendizado Na manhã estamos dentro de um avião O que é o avião? O avião é um pássaro grande que voa E nele tem muitas pessoas na barroia Acabando ver esse vídeo eu pensei que ia falar o que presta Oi, oi Ele dá uma explicação para crianças Ele começa o vídeo sério Você vai falar o que presta Você sabe paraxer ou o avião Você vai chegar O avião é um pássaro grande que voa Olha só isso Esse avião é muito engraçado Mas qual é o papel do avião? Qual é o papel do avião? Ele é várias pessoas Essa senhora, grande papel Então nos leva, avião, nos leva Eu gostaria muito de conhecer o príncipe ouro negro pessoalmente Tipo, ir para a Luana, entrar no contato com ele E realmente lhe conhecer E falar, pô, vocês a minha vida feliz Os melhores filmes de Anguela Vai começar ao vivo e a coira A clonagem é 100% Não sei se ele vê o seu Anguela cortar cabuailo Depois vai de novo na SNSBW O que é isso aqui? SNSBW Porra, eu te falei Você sabe o que é SNSBW 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 Isso seria o que? NBA 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 Epa, Bruno Fernando Quais vezes que é? NBA, mano, saiu de vida Mas é mesmo o nosso basqueteboluais? NÃO 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 É UMA GRANDE CONSIDUÍNCIA É CONSIDÊNCIA É CONSIDÊNCIA É CONSIDÊNCIA ESPA, ESPA VOCÊS SÃO JOAIM VOCÊS SÃO JOAIM É PÁ VOCÊS SÃO JOAIM Muitos dizem isso, mas Nem grau parentesco pra gente ter Meu, eu sou fã Sou fã Não dá pra não ser fã dele Tipo, NÃO DÁ NÃO DÁ Olha só Já vira alguém aí Com o estilo O que será? Osme Todo conduírio já tem esse traço de pintar Amarelo e preto Todo, ou qualquer cor Fazer um corte Vai de conta que eu tô andando Derrumpe meu andamento, é? Osme Desculpa Me desculpa por ter interrompido teu andamento Tá interrompendo meu andamento Você atua esta? Sorte esta mãe Você canta Dança e canto Emendoira Quero te ver a dançar um posguanho Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Mulher desse tempo são vaidoso Homem desse tempo são vaidoso Tá fazendo manicure Tá fazendo pedicure Espera dançar mais um boconho Deixa em canta Vamos embora Vamos embora Ai deus Zezuiz Ai deus Zezuiz Não dá arrombar Até nome de deus de jesus Ela inventou no dicionário dele Juiz juiz Eles estão a vir Estão a regresseiro Altamente Olhem o carro do cu do airo Tá bem preto eu não tô vendo nenhum carro A noite Também noite Eu acho que Meu duvido se ele não sabe que ele é mesmo Boa noite Alô senhor boa noite Vocês são os quem? São os da maior Ministério do Interior São os da maior do Ministério do Interior Como assim ser da Como é que é ser da maior do Ministério do Interior Que isso? Do Ministério do Bairro Sossego Ah também Vocês vão ver o pneu O pneu desse carro Ele só anda assim e me avisa Ah Tá na arma assim Meu como é que é possível Ele está andando com o pneu assim Não entendi Não percebi Cosmo Eu não estou a entender Fala mais alto A graça está falando Vai apresentar na televisão Não entendi Vai apresentar na televisão Cosmo Vai apresentar na televisão Se vai apresentar a Wenda Se vai apresentar na televisão E mundial Gostaste? Do Maiko? Altamente Dá um beijão pra mim Se vai apresentar na televisão O professor Ai eu quando recebo Um beijo da pessoa Que eu gosto Um sorriso é esse aqui Que ele deu Esse aqui E aí? É isso aí! Mico, Mico, Mico Como é que é? Mico Eu te amo Mico sempre fala Eu te amo Mico, Mico Tchiriboshi 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 Aquela música do Paiso Eu não gosto Eu não gostei, eu não gostei Agora ele está falando Shinshirimboshi Shinshirimboshi Tem como não gostar dele? Sério? Sabe aquela música Thriller? Eu não sei se fala Thriller Thriller Thriller? Não é Thriller É Thriller Mas eu ouço tipo Chichirimboshi 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 Eu amo você Não tem como Depois ele Está colocado em mente Maiko morreu Mas são muitos filhos dele aqui Não rapaz, Maiko olha Não, um dos cantores que eu acho que realmente influenciou demais E até agora as pessoas gostam Uma das músicas do Maiko que eu gosto muito é aquela música Tsurinari no Tsurinari no Tsurinari no Também tem aquela música do Eikon Eu quero ver os comentários desse vídeo Eu quero ver os comentários desse vídeo Tipo, eu quero ver os comentários O rei do pop não está morto, apenas morto É isso que eu estava falando rapaz Como esse homem faz muoque No planeta Tuaira Tem que escrever assim Que bela leitura da música da dança Chichiriboshi 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 Chichiriboshi